A segunda exibição é o show de salsa da música La Soledad de Ismael Ribeiro. A segunda exibição é a música La Soledad de Ismael Ribeiro A segunda exibição é a música La Soledad de Ismael Ribeiro A segunda exibição é a música La Soledad de Ismael Ribeiro. A segunda exibição é o a música La Soledad de Ismael Ribeiro. A segunda exibição é a música La Soledad de Ismael Ribeiro. Aplausos Aplausos